Se alguém te perguntasse hoje como está sua autoestima, o que você responderia? Quando o assunto é autoestima, existem dois grandes mitos. O primeiro deles é que a autoestima é um assunto que pertence apenas ao universo feminino e isso não é verdade. O segundo mito é que a autoestima diz respeito apenas à nossa percepção das características físicas, o que também não é verdade. Por isso, no Cheio Terapia de hoje, eu quero te ajudar a ampliar esse conceito, garantindo que você consegue ter uma visão muito mais completa de quem você é. Vamos pensar no conceito de autoestima como uma pizza e nós vamos dividi-la em quatro importantes pedaços. O primeiro pedaço nós chamamos de autoimagem. Eu não posso negar que a opinião que temos sobre a nossa aparência interfere muito na nossa autoestima. Porém, este é apenas um dos pilares que compõem essa percepção maior que precisamos ter sobre nós mesmos. No pilar da autoimagem, algumas perguntas podem ser importantes para você entender mais a fundo como se percebe. Responda para você, quanto valor você coloca na sua imagem? De onde vieram os critérios que definem o que é bonito e o que é feio? Você tem se comparado com alguém ou algum grupo? Bom, o segundo importante pedaço desta pizza da autoestima é o seu autoconceito. Autoconceito é o que você pensa sobre si mesmo, a maneira como se trata, o que você exige de si e como você exige isso. Quais rótulos você mesmo coloca em você? Preciso ser perfeito em tudo? Ou me vejo como um fracasso ou uma farsa? São reflexões importantes que vão te ajudar a entender mais sobre o seu autoconceito. A terceira fatia diz respeito ao seu auto-reforço. Responda para si mesmo, você costuma cuidar de você? Costuma se parabenizar ou você apenas se critica? Você tira um tempo só para você para fazer coisas que você gosta? Você sente que depende totalmente dos elogios e gratificações dos outros? Ou você consegue reconhecer sozinho as boas coisas que você faz? E por último, mas não menos importante, temos a fatia da auto-eficácia, que nada mais é do que a confiança e a convicção de que é possível atingir os resultados esperados. Você é uma pessoa que costuma se lançar nos desafios porque acredita ser capaz, ou costuma evitar novas oportunidades porque acredita que não dará conta do desafio. A auto-eficácia é uma opinião afetiva sobre si mesmo e sobre a sua capacidade de produzir e alcançar o que tanto deseja. Eu te contei hoje um pouquinho mais sobre a auto-estima, dividindo ela em quatro importantes pilares fundamentais. Essa divisão é muito importante para ajudar a perceber que somos seres complexos e não podemos nos definir apenas por uma única percepção. Nem sempre estaremos confiantes em todos os pilares. Existem fases da nossa vida que estamos melhor em um, existem fases que nos sentimos mais seguros em outro pilar e tudo bem. O importante é você não se reduzir a uma única percepção de si mesmo e lembrar que o seu valor vai além da sua imagem. O bom andamento da sua auto-estima depende da sua visão muito mais ampla e aberta sobre quem você é. Espero ter te ajudado através desse vídeo e me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado na auto-estima através desse ponto de vista. Não se esqueça de curtir e enviar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo se você gostou. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.